A operação férias inicia nesta sexta-feira, quando muitos motoristas já começam a pegar a estrada. Uma das orientações dos policiais é checar a documentação do veículo e a validade da carteira de habilitação. Muita gente não se atenta para a data de vencimento. Até pelo longo prazo que tem de renovação, agora para a idade que a gente já está é um pouco mais reduzida, mas quando é mais jovem parece que o prazo é um pouco mais dilatado e com certeza pode acontecer de vencer e a pessoa não saber. O policial faz ao motorista uma pergunta que você também pode se fazer aí agora. Quando é que vai vencer? Qual o tempo de validade da sua carreira? 2021. Um mês? Um mês eu não sei. Esquece e aí? Vamos dar uma olhada aí agora para saber. Ela venceu hoje, o senhor tem quanto tempo para renovar? 30 dias. Quando o motorista é parado e está com a CNH vencida, ela é recolhida. Ele é multado em 293 reais e só pode seguir viagem quando outro motorista habilitado assumir a direção. Eu acho que está num bom trabalho e é assim mesmo que tem que fazer. Se o documento do carro, CR e LV, não estiver em dia com IPVA e licenciamento pagos, o veículo vai direto para o pátio e só pode sair depois de regularizado. Motorista também é multado em 293 reais. Vencer o documento tem que pagar, né? Então você está sempre atento a isso? Sempre atento. Isso é tão importante quanto checar os freios, pneus, para-brisa. Nas férias de julho do ano passado, 200 motoristas tiveram a viagem com a família interrompida aqui em Goiás por conta de problemas na documentação. Nós não temos nos nossos postos acomodação para essas pessoas. Imagine você com um idoso, com uma criança de colo. Onde você vai colocar essa criança? Nós não vamos liberar para o veículo continuar a viagem. Então a importância, ou pelo menos a preocupação, tem que ser de quem está conduzindo, de quem é o carro. Outra informação para a segurança de todos na estrada é ter em mente o número de telefone da PRF para qualquer emergência. Se o cidadão, ao longo da sua viagem, perceber qualquer irregularidade, precisar de uma informação de auxílio, é entrar em contato com a polícia através do telefone 191. E aí E aí